Fora Transporte e a Rádio KWIP FM conversam com o atacante Kleber, 22 anos, que chegou nesta semana ao Calcaia Sport Club para a sequência desse campeonato cearense de 2019. Kleber, só as boas-vindas ao torcedor de Calcaia e da região metropolitana cearense. Fala um pouquinho da sua carreira, você veio, jogou pelo Vitória, o que pode falar pra gente? Eu joguei pelo Vitória, meu último clube. Agradeço toda a comissão que veio, minha chegada e recebeu tão bem. Joguei pelo Barbalha também, fui assisteiro na Série B do ano passado. E para somar, a equipe está fazendo uma bela campanha e toda a comissão e jogadores conquistar todos os acessos que o Calcaia precisa. Agora, você fez um bom campeonato ano passado, fez o artilheiro com... Qual foi a sua campanha ano passado? Você poderia falar pra gente do seu estilo? Você é um jogador, qual é a sua altura? Você é um jogador alto, né? Você é um jogador que tem um perfil igual ao do Morel, por exemplo, que é um jogador alto, que prepara mais a bola pra quem vem de trás. E tem o fora do cabeceio? Eu tenho 1,94m. Ano passado fiz 11 gols pelo Barbalha, que foi artilheiro. Eu sou um jogador que joga dentro da área também e saio também pra fazer jogadas trabalhadas. Consigo fazer tabelas e finalização em fora da área. Um jogador que joga dentro da área também. Agora, claro que o time vem do Calcaia. Você entra num time como o Calcaia hoje, que vem numa fase ascendente do campeonato, tem 4 vitórias. Tem o jogo domingo contra o Tiradentes. Eu queria saber se você já teria condição já documentar de já estrear o domingo, qual é a sua situação física também. Você pode falar sobre essa sua expectativa de jogar num time que já tem jogadores rodados, como o Morel, o Ciel, o Lincoln, outros jogadores de alguma grande bagagem. É aguardando regularizar ainda, esperando o pessoal entrar para falar comigo. A documentação já foi toda assinada, agora é só aguardar mesmo. É sempre bom jogar com jogadores experientes, passar confiança e estar certinho. Você já tem trabalhado com o Austin e com os jogadores que estavam aqui? Você conhece os jogadores daqui? Já, já trabalhei com o Austin, no Barão de Olatrix, no Barão de Olatrix e no Barbaro. E quais as suas expectativas que você poderia falar para o torcedor? Agradecer a toda a torcida, apoiar a gente para a gente conquistar esse sucesso e compreender esse campeão.